O ano do Oxalá e o que irá acontecer no ano do Pará. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Nesse ano que está finando, é o que eu falei muito até a Ternaline, um rapaz que é da religião, que é da religião, que é da religião, que é da religião, ele me ligou e deu uns parabéns para a religião, falou assim, mas eu sabia que acontecesse o fato da récord nacional de separações e casais. O Oxalá, da religião, que é da religião, é do amor perfeito, não do amor mentiroso. Eu disse aqui no ano passado, se ama a pessoa, realmente diga. Agora você é meia-boca, não fala que a ama, não minta. O Oxalá não vai permitir. Você não pode imaginar que pessoas importantes se pararam e pensaram que se amavam. é uma das coisas que eu vou falar agora para o outro, o que muita gente confunde. Amor e paixão. Amor é uma coisa, paixão é outra. E nisso eu vou falar que o amor perfeito. É que o amor realmente verdadeiro. As brincas de casais não tem nada a ver com o que aconteceu, não. Isso é normal, as discussões, mas não é, não é porque faltava amor. Tanto é que eu conheço casais que brinham, que eles não partem com o menino e tem tudo. Porque existe amor entre eles, amor verdadeiro, que é o que eu falava sempre dizia o que eu fiz. É só que eu falo sobre o outro ano, que no fim, o que mais foi bom. Uma das coisas que eu fui interpelado, porque eu dizia que o amor, o amor do Oxalá, era de paz e profundidade. Ainda me interpelaram, mas como é que eu explico então, a guerra lá de Israel e do Namás. É fácil explicar. É uma guerra pura religiosa. Ignorância, fanatismo, só naquele deles. Não é uma guerra que não tem nada a ver com o Chacal de Lento. É a guerra religiosa. O Chacal de Lento está terminando agora. Mas tem uma coisa que o momento dos líderes já falaram. Essa guerra agora em Israel e do Namás está servindo para todos eles botarem na cabeça. É uma idiotice brigar, matar gente com matado por causa da religião. Porque inventam que é a política. Não tem nada a política patinária lá. Era simplesmente um cara da história da religião. O Namás tem uma forma de agir sobre Deus. Os israelenses tem outra forma. Então, parece que cediu essa guerra que aconteceu lá e que está terminando agora. Já terminou. Só botar na cabeça de todos eles, os dirigentes. Não adianta fanatismo. O fanatismo é o que aconteceu. Milhares e milhares de pessoas nos têm morrido. Então, o Chacal não tinha nada a ver com isso. O Chacal não tinha nada a ver com essa guerra que aconteceu lá porque é religiosa. Então, quando as coisas ruins que aconteceu, me cobraram. Como é que eu não falei sobre isso? Não tinha que falar, não. Outra coisa também que eu esqueci, realmente lembrei. Depois, começou essa chuvarada toda. O Chacal que mandou foi o Milhaia. O Milhaia é da água. Só que a gente não tinha analisado. Nós somos três grandes vistas de Umbanda do país. Paísesia e Minas Gerais. Fernandinho do Baticolho do Rio de Janeiro. E Mércio e Malha aqui no sul. Nós não analisamos o Oxalá. Como começou toda essa chuvarada no país inteiro, aliás para o mundo todo. Nós começamos a analisar. Era o Milhaia. O Oxalá do Milhaia é da água, sim. Então, nós não tínhamos nada o que fazer. Se tivéssemos que rezar aqui, se a nossa casa ficasse inteira, ninguém ia morrer e ser afogado. Então, o que aconteceu? Aconteceu. Eu acho que são as coisas mais importantes para o Oxalá. Então, eu encerro o assunto do ano que está afim dando. Só que você vai ter que agradecer. Você está aqui hoje para fazer um ritual que é de extrema importância para você. Vai haver um momento em que você vai pensar nas coisas ruins que te aconteceram. Você vai agreditar no fundo da alma. Muito obrigado, professor. Por que é assim? Agradecer as coisas ruins. Porque ele vai voltar a mandar de novo quando o ano começar no domingo. O ano começou dia 1º de janeiro. Começou no domingo. É ele que vai mandar. Porque a regência do ano sempre é o Oxalá do dia da semana. É o Oxalá que iniciou hoje. Ele vai lembrar que você, no ritual singelo, como esse de hoje, as coisas ruins que te aconteceram, você agradeceu. Então, não vai mais acontecer. As coisas ruins que aconteceram no ano dele agora, não vai mais acontecer. para vocês. Isso é uma coisa muito séria. É extremamente importante você saber o que é esse ritual. Se você entrega do ano. Você vai entregar o ano já sabendo o que poderia acontecer de ruim e as coisas que aconteceram depois. Você também vai agradecer as coisas ruins. Mas isso é um maremarro, meu querido, que vai orientar depois. Para o ano que vem. As coisas positivas. O que tiver referência com a terra dará certo. Agricultura, pecuária, construção de estradas, pontes, transportes rodoviários. Essa é a ação que vai dar muito dinheiro e nada de ruim vai acontecer. Muitas vezes dá bastante dinheiro. Uma empresa dá dinheiro, mas tem as despesas malucas que às vezes fomem todo o seu lucro. Nesse caso aqui não vai ter despesas, não. Mas tem uma coisa tão fantástica porque é o baralho da terra. Isso é uma das coisas boas, positivas que vai acontecer. Outro fato muito importante. O baralho é o lixada com amor, paixão, dinheiro. E a gente já vem explicando muito tempo e falando sobre isso. Vai sair em outras entrevistas em jornais, em rádio. Amor é uma coisa, paixão é outra. Tem que ter muita cautela tanto homem como mulher. Saber separar esses dois sentimentos. Amor é uma coisa, paixão é outra. Tem até uma música, uma novela aí, né? Amor e paixão, quando perde a razão, você não sabe em quem vai machucar. Quem vai sair machucado? Cada paixão. é quando a pessoa não sabe de servir, separar amor é uma coisa, paixão é outra. E esse é o ano disso. Tem que ter muita cautela. O que mais aqui? Positivos. A economia mundial dará um salto considerável. O espiritualismo continuará seu crescimento que é a cultura africana mais reconhecida e respeitada em diversos aspectos da humanidade. Porque, não é que o norte eu sou um badista desde meus três anos de idade. A cultura africana é a mais perfeita do mundo. Ela nunca mentiu, nunca enganou nada. E agora vem um fato que eu vou falar das coisas negativas. Quando a maldade vai sofrer um barco extraordinário. O tubarão é um exu, é o exuzão daquele esporte. Ele não admite maldade. não vai admitir. Eu vou falar sobre isso mais. Esse ano foi bem ruim de dinheiro, todos vocês sabem disso. Eu falei no ano passado, o senhor não tem de dinheiro. O senhor que mandou. Então, a prova mais gritante que está aí que o senhor não tem de dinheiro é o nosso próprio país. Muita gente está querendo culpar o presidente. Não tem nada a ver. Não tem nada com o Lula, não. É que não tem a dívida do país é maior que o PIB que tem do Sul. Mas não é só do Brasil, não. É quase todos os mundos. Porque é o Oxalá, o Oxalá não tem de dinheiro. O ano que vem é o ano que tem dinheiro. Todos os países vão recuperar essa esse impacto. Aí, repito, também não é do que o Lula. não tem nada a ver com ele. O baralho é do dinheiro. Então, gente, eu estou falando isso que é para não botarem culpa nas coisas que eu tenho. Eu não sou nulista, não. Aliás, eu não tenho nem partido. O meu partido é umbanda e macumba. Isso eu sou bom nisso aí, pode ser mesmo. Mas eu tenho que falar a verdade. Não foi o presidente, não, que eu, assim como vai ser ele que vai acertar o ano que vem, não. é que o ano é de dinheiro mesmo. Então, vamos ver agora as coisas negativas. E você está hoje fazendo esse ritual justamente para se livrar disso que eu vou falar. E não adianta. Quem não tem fé, não adianta, porque não vai escapar. Eu sempre disse, vocês já ouviram falar, mas muitas vezes já fui criticado por outras lideranças da Umbanda há alguns anos atrás. Mas eu sempre disse, nossos orixás não são divinos. Eles são divinizados. O que eu quero dizer por isso? Eu sempre quis dizer, nosso orixá exige que não é só a tua fé que vai resolver. É fé e confiança. Claro que você pedir, 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 mas não confia. E quando eu demonstrar que é confiança, eu disse, meu pai, eu quero comprar um carro novo. E eu sei que vai acontecer, que eu vou conseguir. Isso é confiança. Mas não você está só pedindo, 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 sem lembrar, sem pedir com a tua força e pensamento que aconteça o teu pedido. Aí você demonstra a confiança. e com todos que fazem o certinho, a confiança no meu orixá naquilo que eu digo, pode ser ver. Acontece sim. Acidentes aéreos inexplicáveis, vamos dizer. Outra vez, o Pará mandou, ou demandou, eu fui, eu expliquei, então, os acidentes aéreos. Eu tive uma pessoa muito, todas as pessoas importantes que ligavam a mim, mas não, vamos viajar, devem ir um. O senhor, acho que eu fazia uma análise da viagem, para onde é aqui, para onde ir, para onde. Eu dizia, pode ir, não tem problema. Para outros, não vai. Não vai. Cada dia da Chapecoense, teve muita gente lá do Chapecó, eu tenho um monte de gente na nossa, tem um ritual chamado do Zambé, que é a da Magia. Consultava, perguntando se ia ou não no avião, aquilo que foi a Papafônia, né? Falou umas coisas. E eu, lá teve gente importante, eu tinha com o Zambé, consultor, não vai. E queria saber por que, bom, ainda, não posso dizer, não sei por que não pode ir. Mas o Dr. Chá respondeu, não vá. E não for. mais uma pessoa, extremamente importante para a própria Chapecoense, a própria cidade de Chapecó, que era o presidente daquele clube, ele pedia para o Nambé, não consultor. Morreu, junto, com todos aqueles jogadores, com a CIDES. Agora, para você, a grande magia que você for viajar de avião para não acontecer nada contigo, é você ser benevolente com todos que estão no avião. É simplesmente você dizer, meu pai, meu cumpadre, para lá não é pai, é um amigo, nem gosta de ser meu pai. Mas, meu cumpadre, eu estou nesse avião aqui, me leve, me traga ação e salvo para o destino tal. Eu vou ao Rio de Janeiro, mas, me leve e me traga a mim e todos que estão a bordo. Isso é importante que você demonstra que você sabe como pode ajudar. O momento que você demonstra essa caridade, que é uma caridade, é uma demonstração de amor para os seus irmãos aqui na Terra. Não vai cair o avião, lógico. Agora, vai haver muitos acidentes inexplicáveis, mas vai haver. Porque não participaram desse ritual que é tão singelo. Pode ser que você que está muito quente. Esse ritual é o mais rápido que nós temos na religião. Não se percebe. Eu já falei sobre entrar no avião. Peça com fé a um ser divino que você crê, qualquer ser divino, para se proteger e a todos que estão junto contigo naquela viagem. será um ano marcado por vinganças. Por quê? O bará não admite maldade. Não admite, não adianta você fazer mal para alguma pessoa, você vai pagar. Por quê? Porque o bará vai colocar na pessoa que você prejudicou por motivo de vingança. O cara que você sente medo, não tem sentimento de perdão no ano bará. Você roubou alguém, roubou de alguém, massacrou alguém, vai pagar e vai doer. Pode ter certeza. Então, é um ano em que o mundo todo vai mudar. Conforme todos que estão ouvindo eles falarem. Então, se prejudicou alguém, tem preparado. O bará não perdoa, não admite maldade. É um ano em que a gente pode melhorar um pouco o mundo e vai melhorar bastante. Não é só eu falando, não. Vai ser muita gente falando a mesma coisa. maldade com o bará não vai ser criado. Você tem que nada. Nem com seu filho, nem com seu pai, nem com seus irmãos, nada. Uma esposa com esposa. Tem que ter muita cautela porque o bará é terrível. É um lixá que tem muito de amor, de paixão, de dinheiro. Mas ele sabe cobrar sério dos maus. E os maus são aqueles que têm raiva de uma outra pessoa sem saber porquê mesmo. E nem sabendo porquê você dívidamente a maldade contra quem quer que seja porque você vai pagar. Não tem que mudar. O ser humano que vier a ser prejudicado por alguém, falei agora, a primeira coisa que vem na sua cabeça é vingança. O prejudicado não vai ter que desculpar, não vai ter que perdoar quando ele souber que você que prejudicou ele. Vai botar nele mesmo se ele querer uma vingança. É muito raro isso, mas vai acontecer. É aonde vem doer para os maus. No campo dos relacionamentos, já falei, repito, haverá pouco amor, mas haverá avassaladora paixão. Vocês vão sentir isso. Até casais que separaram e se eu não falar, vão se reencontrar de novo e com uma paixão fervorosa sem amor. É o que ele pede que saibam dividir o que é amor e o que é paixão. Paixão é enferma, é muito enferma. Para você ter uma ideia, porque eu não gosto de falar muito diretamente, eu tenho os contos que nem esse meu que tem que saber a alta magia, são três, que tem em motéis, são donos de motéis fantásticos, gigantescos. Os três estão querendo vender. Então eu procuro o cruzamento para fazer o trabalho lá na magia, aqui venda. Eu disse para eles, não vende, não precisa vender não. É, mas é que está muito movimento. Então tu vai ver o homem vai entrar agora. É o homem da paixão. Não vende que você vai perder dinheiro. Eu estou dizendo e vocês vão entender o que é o que eu quero dizer que amor é uma coisa e paixão é outra. Os motéis serão, meu Deus do céu, serão muito bem beneficiados. Já falei sobre a agricultura, construção de estradas, pontes, transporte, rodoviária. Ano propenso a muitas doenças. Aqui, que reside o maior perigo do ano. Alzheimer, tumor cerebral, derrame cerebral, mas só para quem não obedece. Ou seja, muito cuidado com o álcool e com a droga. Vai morrer muita gente. A droga, é difícil você pegar um lichado de pára, não tem nem, é muito difícil, não sei que é assim, conheço muito bem. Mas eu não sei aconselhar, diminui o álcool. Diminui o álcool, não dá para tirar do que é pior. Não tem como. Mas diga para ele, sabe o que eu vou lichar que está mandando aí, vai te matar. Ou vai te dar uma doença com Alzheimer, derrame cerebral, o aneurisma cerebral. E é o ano para isso. Só que tem o inverso também, os que estão com Alzheimer hoje. Vão curar. Estão tomando remédio, um monte de remédio, não está adiantando. Só que no ano do Pará, no D, os remédios começam a fazer efeito. E para aqueles que não se cuidarem com o álcool e com a droga, vai morrer muita gente. por causa desses derrames cerebrais. Eu encerro dizendo, citamos isso para que todos se cuidem do excesso de cigarros, bebidas alcoólicas e principalmente qualquer tipo de droga alucinólica. Essas são as coisas boas e ruins no ano próximo que vai chegar aí. É um ano bom sim. Amor, paixão e dinheiro. É só saber você defender as coisas ruins. Esse aqui é o marcoá do ano. Esse aqui é o que defende você dessas coisas que eu falei aqui. Você tem que ver um prato do Pará. e aí tem que ver